As vigas que foram encaixadas, elas tem um diâmetro variando de 20 cm a 22 cm Isso da ponta mais fina para a ponta mais grossa Os espigões, como você está vendo aqui, tem dois, logo próximo do muro E aquele outro lá que está descendo, também tem esse mesmo diâmetro, de 20 a 22 cm Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo E você é muito bem-vindo ao canal Pega a Visão da Construção Nesse vídeo de hoje, eu estarei mostrando para você um pouco da evolução Dessa obra que estamos fazendo aqui em estrutura de eucalipto tratado Para você que já está acompanhando o canal, você já viu alguns vídeos dessa obra E hoje eu irei mostrar uma fase aqui que estamos já quase finalizando E vamos dar início a uma outra fase Antes de mostrar para você e explicar um pouco de tudo que está feito aqui Gostaria de lembrar para você que ainda não fez inscrição no canal, faça sua inscrição Não deixe para o final, senão você acaba esquecendo E se possível ao decorrer do vídeo, deixe um comentário O que você está achando desse trabalho Ou o que você acha desse estilo de construção Agora eu irei explicar aqui um pouco mais Agora eu irei explicar para você sobre um pouco do que está feito Como você está vendo aqui A parte de encaixes, de assintamento O primeiro pavimento já está quase todo pronto Falta na verdade uma peça daquele ponto até aquele outro Só que ali ainda vai subir um pilar Na parte de cima já está feita Falta um pilar nesse ponto e outro nesse Então essas coisas aí são coisas que dá para fazer depois Então a gente está dando prioridade Tipo na parte de telhado Agora vamos dar início na parte de telhado Então vamos priorizar essas coisas aí E os demais dá para fazer até depois de pronto Ou seja, se estiver coberto Ah, estiver chovendo Então a gente acaba deixando isso aí Então uma dica que eu deixo para você Sempre vou analisando assim O que for de encaixe Que dá para fazer Tem bastante encaixe aqui ainda Que a gente vai fazer depois Então a dica é o que? Todo encaixe que você vê que dá para fazer depois Deixa para fazer depois Que dessa maneira você acaba ganhando Tempo E aproveitando os dias de sol Porque esse tipo de trabalho aqui Quando está chovendo não tem o que fazer Você acaba perdendo esses dias Então sempre prioriza nas coisas mais importantes Que dá para você ganhar tempo No dia de sol E essas coisas que dá para você deixar para depois Você vai deixando Porque depois de você cobrir Você consegue fazer normal Então como você vê aqui A parte de telhado Já soltamos o espigão Como você vê aqui Aqui tem um Dois espigão Que esse telhadinho aqui mais baixo Ele é três águas Como você está vendo Tem uma aqui Uma outra aqui E essa aqui Naquela parte mais alta aqui Seria essa Essa parte aqui Ela é uma caída para cá Lá naquele ponto A gente tem aquele outro espigão Lá também É duas caídas Que é uma para cá E uma outra para frente Aí tem esse outro telhado aqui Que eu vou mostrar para você De um outro ângulo Que ele também é uma caída para cá E outra caída para frente Agora ele vai mostrar para você De outro ângulo E mostrar um pouco mais Da parte de baixo Agora eu gostaria Que você pegasse a visão Desse ângulo aqui Como está ficando Essa parte da frente Você vê aqui Essa parte mais alta aqui É um telhado Com a água para cá Ou seja Tem uma queda d'água Para o meu sentido Aquele outro Que eu mostrei para você Que é duas águas Que é uma para cá também E uma outra para o outro lado Então Então eu irei mostrar para você agora De um outro ângulo Que seria o ângulo lateral Que você irá entender melhor Então ele desse ângulo aqui Você vê Tem esse que está caindo para cá Aquele outro que eu falei Cai para lá Aquele ali é um pouco mais alto Que a caixa d'água Lembrando que esse telhado Ele tem 40% de inclinação Uma outra coisa Que me pergunta muito Aqui no canal É sobre bitola de madeira Essa parte De dimensionar Bitola de madeira Não sou eu que faço Minha responsabilidade É a execução Nesse caso aqui Tem um responsável técnico Pela obra Vou deixar até na descrição Desse vídeo O link do canal dele É onde você pode tirar Mais dúvidas Sobre essa parte De bitola de madeira Nessa obra aqui Os pilares usados No diâmetro De 25 centímetros Embora alguns deles Tenham até 30 centímetros Na parte mais grossa E na parte mais fina Esse diâmetro é de 25 As vigas Que foram encaixadas Ela tem um diâmetro Variando de 20 centímetros A 22 Isso da ponta mais fina Para a ponta mais grossa Os espigões Como você está vendo Aqui tem dois Logo próximo do muro E aquele outro Lá que está descendo Também tem esse mesmo diâmetro De 20 a 22 Agora ele vai mostrar Para você De um outro ângulo Que é da outra lateral Para você ver melhor Antes de mostrar Para você A lateral esquerda Para quem está De frente Dessa obra No caso Isso aqui é a frente Vou mostrar um pouco mais Aqui do cintamento Da parte de baixo Explicar um pouquinho Aqui Porque desse vão Aqui não tem tantas madeiras No nível do primeiro piso Como você está vendo Aqui Isso aqui é um pé direito duplo Terá uma escada Nesse ponto aqui Então essa parte Aqui é um pé direito duplo Terá uma outra madeira Naquele ponto Que irá interligar No pilar Já temos ali Que terá ali No caso Que é para fazer o mezanino Essa obra que será Boa parte dela Essa obra Boa parte dela Terá assoalho E poucas partes Terá laje Mais parte de banheiros Coisa Boa parte dela Tudo é assoalho mesmo Então olha por esse ângulo Esse aqui é o ângulo lateral A frente está aqui Mostrei para você Aquela outra lateral Mostrei aqui Onde tem um pé direito duplo Como você já está vendo E é um telhado bem bacana Na verdade é um telhado Com um telhado Com um formato bem legal Você vê Tem várias águas Que destaca bastante A casa em si Vamos dizer assim Essa parte Aquela que eu já tinha mencionado Que tem duas águas Que é uma para a lateral Aqui Outra para a frente Aquele outro lá Só tem uma água Que é para aquele sentido E o outro de baixo Que eu mostrei Desde o início do vídeo Que tem três águas Agora vamos estar dando início Ao encaibramento E nos próximos vídeos Eu mostrei mais detalhes Para vocês E como eu sempre falo Continue pegando a visão Que ainda tem muita coisa Para vocês ver por aqui Valeu E até o próximo vídeo